Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou do povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa hora, na baianá Boa hora, na baianá Música 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 Música